Um motociclista saiu da Indonésia em 2006 e já passou por 89 países. E agora o aventureiro está aqui no Brasil. Viajar pelos cinco continentes com uma mochila e uma motocicleta. E nada disso há passeio. Imagina você acordar com uma proposta inusitada. Viajar o mundo inteiro de moto passando uma mensagem de paz. Você vai conhecer agora o Jeffrey, que há oito anos vem realizando essa façanha. Quando perguntei por que começou a viajar, ele disse, porque o planeta é lindo. Então eu corro pela paz. Por que não manter este planeta na paz? Desde 2006, quando tudo começou, Jeffrey já passou por 89 países. A chegada ao Brasil foi por Rondônia. Ao longo dos oito anos de viagens, muita coisa aconteceu. O aventureiro da paz conta que na passagem pelo Afeganistão, quase morreu em um tiroteio, quando foi atacado por um grupo terrorista. Eu tenho Deus no coração. Se você tem Deus no coração, não há nada o que temer. Eu tenho esposa e três filhos e encontro a família de seis em seis meses em algum lugar do planeta. Quando perguntei como consegue dinheiro para realizar as viagens há tanto tempo, ele respondeu, eu vendi minha empresa e apliquei o dinheiro por cinco anos, e aí eu comecei. Mas o dinheiro não é tudo, e sim a irmandade. No Brasil, o viajante deve passar por Brasília, Rio e São Paulo, antes de seguir para a Argentina e depois outros países latino-americanos. A jornada ao redor do mundo termina em 2015, quando pretende voltar para a Indonésia. Para nós brasileiros, ele deixa a mensagem de paz. Meus amigos do Brasil, esse país é lindo. Cuide do seu país. A paz pertence a todos. Vivam a vida e façam desse mundo um lugar melhor. Do your life and make a better world with peace.